Música Como muitos de vocês acompanharam nas redes sociais, nas últimas semanas eu viajei, tirei um período de férias e sempre que eu viajo eu vou ver shows. Vocês já sabem, né? Não tem jeito, acho que há uns 10 anos absolutamente todas as viagens que eu marquei, que eu fiz foram marcadas, feitas especialmente por conta de algum show ou alguns shows. E dessa vez eu fui conferir essa nova turnê do U2, a turnê comemorativa dos 30 anos do lançamento do disco The Joshua Tree, lançado originalmente em 1987, 30 anos atrás. Eu devo ter recebido mais de 100 mensagens me perguntando como foi o show, até mesmo que essa turnê vai passar aqui pelo Brasil em outubro no estádio do Morumbi em São Paulo. Aliás, recebi muita mensagem de gente reclamando a compra do ingresso. Enquanto eu estava vendo os shows lá fora, eu soube que aqui foi uma loucura para comprar ingresso, aqueles problemas de sempre, né? Eu li relatos de pessoas que simplesmente não sabiam se tinham comprado ou não, ficaram a madrugada toda na frente do computador, deram o número do cartão, mas não receberam nenhuma confirmação. Isso já aconteceu comigo várias vezes quando eu compro ingresso para show aqui no Brasil. Ou seja, problemas que sempre vão continuar, né? Enquanto o público não fizer o que deve ser feito, ou seja, boicotar um show de grande porte, vai continuar, né? De repente, com boicote, que não vai acontecer nunca, essas produtoras parem de nos tratar feito gado. Mas enfim, eu estou aqui para falar sobre essa nova turnê do U2, não sobre esses problemas. Vamos fazer um vídeo para cima. Eu vi o show três vezes lá fora. Aí você vai me perguntar, é um bom show? Eu respondo, sim, é um bom show. Aí você me pergunta, é a melhor turnê que você já viu do U2? E eu vou responder, não. Talvez tenha sido a pior. Aliás, eu acho que só não foi a pior porque aquela do 360 graus eu não engoli até hoje. Achei aquilo chegou a ser ruim mesmo. Aí você me pergunta, uma das piores turnês do U2? Como assim? Então foi ruim? Não vale a pena? E aqui em São Paulo? Não exatamente isso. São muitos aspectos para a gente analisar, conversar. Eu vou fazer isso agora. Quando eu falo que talvez tenha sido a segunda pior turnê do U2 que eu já vi, é simples. Eu acho as outras melhores. A Popmart, que foi a minha primeira. Eu gostei muito. Apesar de saber que muita gente não gosta, não gostou da turnê nem daquele disco. Eu adorei. Até mesmo que foi a minha primeira vez vendo U2. Isso sempre conta. A Vertigo Tour eu gostei. E principalmente a Innocence Plus Experience. Essa me agradou muito. Essa foi a mais nova, tudo. E antes da turnê comemorativa do Joshua Tree. E sobre essa turnê específica dos 30 anos, vamos combinar que ninguém esperava essa turnê. Está rolando muita sonda de celebrar discos clássicos, tocar os álbuns na íntegra. Mas eu acho que ninguém esperava isso do U2. U2, porque eles estavam em estúdio gravando um novo disco, tão falado Songs of Experience. O sucessor do Songs of Innocence, lançado em 2014. Então, meio que o óbvio seria a banda lançar esse disco novo. E aí sim, entrar em turnê para divulgar esse novo trabalho. Como o U2 sempre faz. Disco, turnê, disco, turnê, disco, turnê. Mas aí o Donald Trump foi eleito. E o U2 começou a achar que as músicas ficaram meio desatualizadas. Decidiram dar um tempo, parar. E fazer essa turnê para celebrar o Joshua Tree, né? E foi uma grande surpresa. Eu acho que isso mostrou uma vontade da banda de realmente encontrar o seu público. De fazer shows. Já que, cá para nós, eles não estão precisando muito da grana, né? Eles poderiam estar lá fazendo outras coisas. Terminando o disco, curtindo o verão lá do Hemisfério Norte de outra forma. Mas estão aí fazendo show. E eu acho que essa vontade de fazer esses shows vem do fato de a última turnê da banda, né? A Innocence Plus Experience, ter sido uma turnê relativamente curta e pequena para os padrões U2. Como a estrutura era muito diferente, né? Aquele telão que cobria o ginásio inteiro, né? Eu vou colocar, inclusive, no final desse vídeo, o link para um outro vídeo que eu fiz sobre os shows que eu vi dessa Innocence Plus Experience Tour. Que não passou no Brasil, eu vi lá fora também. E por conta disso, eles... Por conta dessa coisa, desse telão, né? Eles não puderam fazer muitos shows. Ficaram restritos muito à Europa e à América do Norte. Os shows foram todos em ginásios para entre 15 e 20 mil pessoas. O que é pouco em se tratando U2. E acabou que eles não vieram para o Hemisfério Sul. Porque fazer show em ginásio aqui, a gente sabe que não rola, né? Então, acho que essa turnê do Joshua Tree toda em estádios imensos, né? Essa turnê atual, estádios abertos de futebol, futebol americano. Meio que compensa quem não pôde ver a turnê anterior. Principalmente a galera aqui do Hemisfério Sul. E por falar na estrutura dessa nova turnê, ela é grandiosa, do jeito que o U2 gosta. O telão é uma coisa de louco. Lembra muito aquele do Pop Marts, que devia dar para ver lá da lua, né? Aquele telão imenso. Tem passarela, tem palco B. A banda começa o show, inclusive, no palco B, né? Ou seja, meio que uma mistura da Pop Marts Tour com aquela 360 graus, né? Em termos de estrutura, de grandiosidade. O repertório, o setlist é bipolar. Talvez tenha sido o melhor início de show de toda a história das turnês do U2. E talvez o pior final de show de toda a história das turnês do U2. Não é de se desprezar o fato do show começar com Sunday Bloody Sunday. New Year's Day, duas do disco War, né? De 83. Bad, Pride in the Name of Love, duas do Unforgettable Fight, de 84. Ou seja, o show já começa com tudo. O Adam Clayton, em entrevista à Rolling Stone americana, antes da turnê, alguns meses antes da turnê, ele disse que a ideia era esquentar o público com músicas anteriores ao The Joshua Tree para depois começar a tocar o disco que eles estão celebrando, né? Na íntegra. E é exatamente o que acontece logo depois. Após Pride, a banda vai para o palco principal, passa a passarela, vai para o palco principal, o telão imenso se acende, meio de vermelho, com a Joshua Tree lá. E eles mandam que talvez seja o melhor início de um disco em todos os tempos, pelo menos na minha opinião. Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For e With I Doubt You. Que início de show, não? Sete das melhores e mais importantes músicas dos anos 80, seguidas, enfileiradas. Aí depois disso eles mandam as outras músicas do Joshua Tree, né? O lado B do disco é bem lado B mesmo, porque não é tão conhecido, não tem um grande hate single. Mas as músicas são muito boas, como In God's Country, Exit também, outra música que eu adoro. E depois do Joshua Tree chegamos ao Biz, né? E na minha opinião ele já começa todo errado com aquela música chatíssima chamada Mi Sarajevo, dueto com o Luciano Pavarotti, que inclusive participa do show, né? Com a voz em Off. E a partir daí a banda manda músicas pós-The Joshua Tree, como Beautiful Day, Elevation, Vertigo, One. Eu disse que o final do show é ruim, não necessariamente porque essas músicas sejam ruins. Pelo contrário, apesar do que acho que essa turnê seria perfeita para o U2 descansar muitas dessas músicas tocadas em todas as turnês, como One, Beautiful Day, Elevation. É que não é Iron Maiden, você tem que enfiar Fear of the Dark em todas as turnês. Descanse essas músicas, toca o Alcon, por exemplo, uma coisa diferente. Mas acho que essas músicas do final, perto das músicas do Or, do Unforgettable Fire e do Joshua Tree, fica difícil comparar, né? Não dá para comparar com o U2 dos anos 80. Tanto que no show de Toronto que eu vi, quando eles resolveram encerrar depois de tudo isso com I Will Follow, logo depois de One, foi uma catarse. Uma catarse que não rolou o Biz inteiro, rolou em I Will Follow, né? E num dos shows que eu vi em Nova Iorque, eles ainda terminaram com essa música nova deles, que é chata, né? É The Little Things That Give You Away. Para mim, um anticlímax perfeito terminar com uma música... Nada contra músicas novas. Adoro mais uma música nova, lenta. E, bom, os telefones do U2 vão me massacrar, mas a voz do Bono está ruim, está falhando muito. Aliás, já está falhando faz muito tempo, né? Desde a turnê do 360 graus, pelo menos, na última Innocence Plus Experience, melhorou muito, mas agora voltou a dar uma caída de novo. Lógico, a gente não vai exigir que 30 anos depois o Bono cante, Why the Streets Have No Name, aliás, aquela performance de estúdio antológica, né? Ele não vai cantar da mesma forma no show 30 anos depois. Mas a voz falhou muito, em alguns momentos chegou a incomodar já o restante da banda, o The Edge, o Adam e o Larry Mullen, lá perfeitinhos, tocando muito bem, com a segurança habitual. Como eu disse, eu acho que essa turnê foi um pouco para compensar a anterior, que tinha muita música nova e foi toda realizada em lugares pequenos, em poucas cidades do Hemisfério Norte. Agora, essa da Joshua Tree Tour, apresenta um show de clássicos, acho que quase ninguém vai dar bola se a voz do Bono falhar ou não, eu é que sou chato mesmo, mas eu sei que tem muita gente chata como eu que vê os vídeos do canal, então eu gosto de falar tudo, todos os aspectos, porque se eu não falar da voz dele, alguém vai falar e vai falar que o vídeo foi uma porcarinha, então eu tento falar tudo, as coisas boas, as coisas ruins, tudo que eu vi nesses três shows, né? Então, acho que quem conseguiu ingresso para ver o U2 aqui no Brasil, ainda com a abertura do Noel Gallagher, né? Os que eu vi lá fora, teve a abertura do The Luminaries, uma banda do Colorado, nos Estados Unidos, bem interessante, eu pouco conheci, gostei do show deles, gostei do som. Aproveite aqui no Brasil, né? Você, fã do U2, não vai se arrepender, vai ser um bom show, se não for chato que nem eu, vai até achar o bis maravilhoso, assim como a voz do Bono, e deixa aqui no comentário se você vai ao show, se você já assistiu algum show dessa turnê lá fora, não sei. E esse foi o Papo Reto de hoje. E esse foi o Papo Reto de hoje.